Olá, aqui é o Rafael Panini e hoje estou no Jardim Munique em Maringá para te apresentar uma belíssima casa esse pé direito alto com essa iluminação ficou um charme né normalmente eu deixo o espaço gourmet para o final mas tenho uma surpresinha aqui no fundo ficou um bom espaço para você estar aproveitando com a sua família também gostei dessa integração entre cozinha e sala isso está virando uma grande tendência nessa casa no banheiro na sala já foi deixado passado a tubulação para futuramente se você quiser colocar um aquecedor já está tudo pronto é uma casa com três quartos sendo uma suíte deixe o teu comentário compartilha se inscreva no canal e ative o sininho porque aí toda vez que eu tiver postando um vídeo novo você vai estar recebendo uma notificação eu deixei esse terceiro quarto para o final porque ele é uma suíte master com uma banheira imagina você chegando do trabalho ou no final da tarde podendo relaxar nessa banheira seria muito bom né é se o problema é espaço para colocar roupa nesse closet você não vai ter mais essa desculpa muito obrigado um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo e aí 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 e aí